Carlão, mestre, você já avaliou a tese da Viva, Vivara, já avaliou o IPO. Por estar no mercado de alta renda, pode se beneficiar do movimento atual? Com certeza pode se beneficiar do movimento atual, do movimento atual, por estar em alta renda. Meu grande problema no IPO era o investimento forte que eles queriam fazer no direcionamento de abertura de loja. Eu acho que, por mais que seja joia, a ideia de eu vou ser mais brick and mortar, a ideia de eu vou ser mais lojinha física do que propriamente tentar viabilizar um investimento no digital, eu acho que é um pouco misguided, não vou dizer errada, mas acho que não é o direcionamento que eu daria. Novamente, não sou o gestor de nada, mas eu acho que não é por ali que deveria. E eu, como investidor, não tenho interesse nesse tipo de andamento. Tirando essa parte, eles agora tiveram uma forcinha do aumento do preço do dólar paulatino, que a gente teve durante o ano passado, em alguns momentos ali, que acaba retirando a capacidade de fluxo de caixa de outras operações em menor porte, o que acaba dando para eles o maior market share. Isso pode ser momentâneo, por causa do preço do ouro mais inflacionado, isso pode ser algo um pouco mais duradouro, se de fato as outras operações passarem perrengue, mas se elas só enxugaram durante esse período, aquilo ali eventualmente volta a ter uma competição mais forte, que deve fazer com que esse ganho de market share não seja contínuo e para sempre. Hoje ainda eu estava ouvindo, se não me engano, no Bloomberg Surveillance, a maior vendedora de diamante nos Estados Unidos, que vende joia e por aí vai, falando justamente do mercado digital deles, que parece contraintuitivo pela necessidade de tocar no bem, de ver o bem, mas que tem funcionado muito bem, pela capacidade que eles têm de pelo mercado online botar fotos e desenvolver métodos de avaliar o diamante que você está comprando, de modo a ser muito mais específico e muito mais aprofundado do que você conseguiria, por exemplo, avaliar olho nu. Dado que é um metal, não é uma roupa que tem que ter caimento no corpo nem nada, você tendo o número do dedo ou o pescoço, se for um colar, não é uma coisa que exige você muita imaginação ver como é que ficaria. E você é diferente de um vestido, diferente de um terno. Então tem ali, nesse caso aqui, avaliado por questões empíricas, tem toda uma possibilidade de ter esse investimento mais forte na parte online, que de fato, aparentemente, por essa firma grande de venda de diamante, tem um retorno consideravelmente positivo nesse direcionamento. Então acho que esse ponto como um todo é algo para se avaliar. Dado isso, é uma operação que me chama a atenção? Não é. O fato que você levantou de estar vinculado ao mercado de alta renda, com certeza é algo positivo. Vale levar em consideração que eles têm uma operação ali, não lembro o nome agora, mas eles têm uma operação de prata que eles estão usando para crescer com pessoas de idade mais jovem que acabam recorrendo à prata como joia, como adereço estético, diferente de quem tem mais grana que consegue recorrer a diamante, pérola, ouro, platina, ouro branco e por aí vai. Então acho que vale a pena levar isso em consideração. Se eles têm a ideia de expandir para a parte da prata, você vai ter um investimento desviando daquele alta renda, focando no mercado mais jovem, mas de qualquer forma, não só no mercado mais jovem, mas no mercado de um delta baixa renda. Mas com certeza a proteção que você tem, com inclusive ganho nesse período, da massa salarial, da galera que geralmente compra a Vivara, com certeza seria algo positivo, que acaba defendendo o mercado deles. Não é à toa que o resultado veio positivo. Eu não vi a fundo, mas o resultado veio positivo. E isso daí com certeza é algo que se levaria em consideração. Eu, se fosse me expor a esse setor, prefiro Iguatemia, JHSF, do que Vivara. Mas que existe esse componente lá, com certeza existe. Espero ter sido claro, Carlão.